Pessoal, nós aceitamos então esse convite da Nelogica para fazer uma mentoria exclusiva inédita para vocês. Algo nunca antes visto, o encontro entre análise gráfica e fluxo. Só com o conhecimento certo, a gente vai transformar o mercado financeiro, fazer você operar melhor e ganhar mais dinheiro. Vão ser dois times, o time do fluxo e o time da análise gráfica. Só que o time da análise gráfica não vem para brincar. Se ele acha que o time de fluxo vai ficar para trás, vamos ver o que vai acontecer. O prêmio já é nosso. Será que o fluxo mata o crocodilo no gráfico? Será que crocodilo no gráfico existe ou é um dinossauro? Espero vocês lá, pessoal. Vamos juntos. Bora! Tchau, tchau.